Kit sem fio composto por teclado e mouse em um único micro-receptor. Fácil e simples de instalar, utiliza apenas uma porta USB de seu computador ou notebook. Conectividade sem fio através de radiofrequência digital com alcance de até 10 metros, sem interferência ou falhas na comunicação. Muito mais liberdade e mobilidade nos seus movimentos. Elimine de vez a confusão de fios sobre a sua mesa e tenha um visual mais clean, com baixíssimo consumo que faz cada equipamento utilizar apenas uma única pilha para funcionar. Teclado com teclas baixas e super macias e silenciosos. Possui alta sensibilidade para uma agradável e confortável digitação. Com visual sem bordas e design moderno seguindo as últimas tendências no mercado. Seu layout facilita seu uso e a sua conectividade sem fio permite total mobilidade. Mouse padrão com formato ambidestro e totalmente ergonômico. Com encaixe perfeito na mão oferece conforto e firmeza nos movimentos. Seu sensor ótico de alta resolução e sensibilidade garantem movimentos precisos nas mais variadas tarefas. Termagrutina Música Música